Aí pessoal, para quem está acompanhando, Greg pequena, casal de calopsita reveste, manejo e reprodução, ninheira, alimentação. A gente já tem uma surpresa de hoje, tá? Após colocada a ninheira, nove dias após ter colocado a ninheira, o casal tem uma novidade para a gente. E ele está todo agitado, cantarolando bastante e ela está toda dengosa. Mostrar para vocês a novidade que a gente tem aqui. Essa é a ninheira que eu preparei. Tá aí pessoal. O primeiro ovo, detalhe da ninheira, a porta bem aberta, a fêmea pequena, amarela reveste, o macho branco reveste e o primeiro ovo. Hoje, dia 4 do 11, primeiro ovo do casal, iniciando o ciclo de postura. Depois de nove dias que a ninheira foi colocada, preparada, tá aí. Primeiro ovo, vamos ver quantos ovos ela vai colocar, né? A probabilidade aí é de 3, né? O normal é 3, mas chegam a colocar 5, 6 ovos. Como é um casal jovem, vamos aguardar. Então tá aí pessoal, mais um vídeo do manejo e criação do jovem casal de calopsita reveste. Tá pegando fogo, hein? O macho e ciumado, quente. Tá aí. Greg pequena. Olha só. Vamos fechar, né? Fechar a ninheira fechada. Pronto. Fechar eles quietos aí, em paz. E é isso. Primeiro ovo. Tá aí. Manejo e reprodução. A ninheira preparada corretamente. Essa ninheira vai servir também muito quando tirar os filhotes, tá? Vai ser excelente para quando nascer os filhotes. É isso. Dá um tchauzinho aí. Pequena. E. Greg. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá se aproximando do ninho dele, ele fica nervoso. Olha lá. Ele tá agitado. Ela não. Ela tá na paciência. Tá se alimentando devagar. Tá? Tchau. Tchau.